A gente vai conversar mais sobre esse assunto agora com a Flávia Martins, que é psicóloga especialista em trânsito. Está conectada aqui com a gente, né doutora? Bom dia, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia, agradeço o convite, é uma honra estar aqui participando desse programa. Uma honra recebê-la também, ainda mais para fazer um alerta, né? Então quer dizer que a nossa participação, a participação do condutor também é essencial para que a gente tenha um trânsito mais seguro, né? Quais são as principais falhas humanas que contribuem para que a gente sofra com um trânsito tão violento quanto esse nosso? Bom, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a questão da igualdade, né? No trânsito somos todos iguais, temos que respeitar o sinal, respeitar as leis de trânsito. E algumas pessoas têm um perfil de personalidade comprometida ali com o errar, sabe? Com o sou melhor, com o quero ganhar, com competição, estar sempre à frente. Então, assim, eu percebo que alguns perfis de personalidade ligados com essa questão de competição, de ser melhor, são os perfis mais propensos a errar, a infringir, né? Altas velocidades, uso de bebidas alcoólicas, são pessoas que não respeitam as leis. Se a gente for avaliar, são pessoas que são assim no dia a dia mesmo, no perfil de personalidade. Certo. E aí o trânsito apenas reflete a personalidade dessas pessoas, né, doutora? Como que a gente trabalha, então? Essa impaciência, essa agressividade que muitas vezes aflora quando a gente está no trânsito? E a gente percebe isso também nos outros condutores? Bom, é o seguinte, quando a gente dirige, a gente aciona todo o nosso cérebro, né? A parte cognitiva é toda acionada. Então, também a parte da emoção, também ela é aflorada. Então, se você tem um perfil de personalidade mais agressivo, se você tem uma dificuldade de ser paciente, né? De esperar, se você já percebe que você tem esse perfil, então se organiza na hora de trânsito, tenta sair mais cedo, não sai em cima da hora, porque é aquela coisa. Você tem uma programação, você tem que chegar numa reunião, então não sai em cima da hora, porque você sabe que você não vai ter paciência com aquele que está na sua frente, que não tem compromisso com o seu horário. Quem tem compromisso com o seu horário é você mesmo. Então, se você percebe que você tem esse perfil, então tenha esse cuidado, se organiza, não sai em cima da hora, tenta andar devagar, tenta ter paciência, né? Então, se é se policiar mesmo. Se você percebe que você está tendo condutas agressivas, um alto índice de estresse, então às vezes você pode procurar ter uma ajuda psicológica, fazer uma terapia, evitar pegar o carro por alguns momentos em que você estiver em situações de estresse, tentar pegar o Uber, por exemplo. Certo, eu queria aprofundar um pouco mais nessa questão sobre a busca da ajuda. Quando que a gente deve identificar que a gente está precisando procurar um profissional, que a situação já está saindo do controle e está colocando em risco a minha vida e a vida também do próximo? Justamente quando você percebe que está saindo fora do controle. Você começa a brigar, a xingar, e aí isso começa a afetar a sua família, o convívio familiar. A criança começa a chorar dentro do carro, a esposa começa a ficar com medo de dirigir. Hoje eu sou uma psicóloga que trabalha muito com pessoas com medo de dirigir, com pessoas recém-habilitadas, com pessoas que sofrem traumas no trânsito. E a demanda é muito grande de gente que vem falar para mim que desenvolveu medo de dirigir porque o marido xinga no trânsito, briga. às vezes chega até a ter briga física mesmo. Então, assim, se policiar, se você passou do limite, esse limite já está atingindo outras pessoas, você tem que buscar fazer terapia e até evitar dirigir por enquanto. É, tem que tomar bastante cuidado, né? Agora, doutora, no início da nossa conversa, a senhora mencionou que as pessoas, às vezes, no trânsito, apenas refletem um comportamento que já tem no dia a dia. Mas em outros casos, eu conheço gente assim, que quando pega o carro para dirigir, acaba se transformando. A pessoa fica mais radical, fica mais explosiva. O que pode justificar isso? Como que essa relação do carro, do trânsito, pode mudar a pessoa, a personalidade da pessoa, de certa forma, naquele momento que ela está no trânsito? Bom, como o cérebro está hiperativado, as emoções também estão hiperativadas, isso pode acontecer com qualquer um. Isso somado ao estresse que a pessoa pode estar passando no trabalho, ou o que a pessoa está passando em casa, ou problemas pessoais, e isso pode ser aflorado mais ainda no trânsito, independente se a pessoa é uma pessoa com personalidade passiva ou uma personalidade mais agressiva. Depende daquilo que vem potencializando ali por trás. Os carros, hoje em dia, eles têm aqueles assistentes de direção, né? Que fazem muita coisa pelo motorista. Isso pode ser benéfico ou pode ser prejudicial? Como que a gente pode usar essa tecnologia a nosso favor e a favor também da segurança no trânsito? Bom, e primeiro as pessoas precisam conhecê-lo. Tem gente que tem muita tecnologia no carro e muitas vezes nem entende, não sabe como funciona. Eu acho que vem para favorecer, vem para contribuir. Tem carros, hoje em dia, que têm o sensor de fadiga, né? Por exemplo, para motoristas que estão com sono, e isso é muito interessante. Antigamente não tinha, os carros apitavam quando não colocavam o cinto de segurança. Hoje já apita, se você não colocar o cinto de segurança, o apito não para. Então eu acho que é interessante. Essa tecnologia vem para contribuir, para favorecer. Só que tem que saber usar e respeitar. Com certeza. Agora, além da agressividade, além da pressa, que mais que prejudica o nosso trânsito de forma geral? Quais são os outros fatores que colocam as pessoas em risco? Eu acho que é falta de organização e planejamento, sabe? E também a questão do egoísmo. De você não se planejou para chegar no horário, no trabalho, ou levar o seu filho na escola, você não saiu mais cedo. Você sabe que vai ter um trânsito pesado. Então não cobra daquele carro que está na sua frente que ele seja rápido. Que ele não atrapalhe. Certamente. Porque na verdade, o comprometimento seu, eu acho que a grande maioria dos acidentes de trânsito acontece devido a uma alta velocidade. A alta velocidade acontece justamente porque a pessoa quer ser rápida, quer chegar no tempo certo, na reunião, no trabalho, na escola. Então a pessoa não se planejou, sendo que a pessoa pode sair mais cedo e empurrar mais devagar. É, e geralmente, né, doutora, não adianta nada. A pessoa passa correndo, chega ali na frente, todo mundo para no semáforo, a pessoa apenas correu risco, colocou as outras pessoas em risco, tudo à toa. Ou no máximo ela ganhou ali um ou dois segundos na viagem dela. Então fica esse alerta para você que está acompanhando a gente, tem o costume de dirigir, às vezes está estressado, está passando por algum problema, tenta manter a calma aí porque faz bem para todo mundo. E a gente lesa também, né, às vezes o que falta no nosso trânsito é educação. Doutora, obrigado, viu? Até a próxima. Obrigada, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Beijo.